Não pode impedir a escuridão. Você ficou mais rápido. Ótimo. Vai ter mais pra eu pegar. Você quer a minha velocidade? Vem pegar. A nossa história continua fresh. Pai, é poético voltar à sua casa de infância. Jay, não faz isso. Eu estou implorando. Eu estou implorando. Me leva. Me mata. Não! Vai continuar não acreditando que nós dois somos iguais. Não, Jay. Por favor. Falha pra mim, filho. Falha pra mim. Então eu vou ser obrigado a fazer você acreditar. O que quer que aconteça? Você fez de mim o pai mais feliz do mundo. Pai, dessa vez, você vai ver o seu pai morrer do jeito que eu vi. E isso vai deixar você igual a mim. Eu e sua mãe te amamos. Só avisa quantos. Corre, Barry. Corre! Corre. Corre! Sai, sei... Corre, tu su損as! Corre! 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 Corre, tu supo... Você criou um resquício no tempo, roubou o meu truque, Flash. Mas foi tarde demais. Tchauzinho, multiverso. Tchauzinho, multiverso. Você é um herói, Mel. Você não conseguiu me matar antes. Você não vai me matar agora. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Molo, isso é uma complicação. É uma complicação. Eu te peguei, Zoolamon. Afeite a sua raiva. Acabe comigo! Me deixe fazer isso por você. Por pouco, Barry. Outro resqueço do tempo. Viu, Barry? Pode ter duas de você. Você só tem que estar disposto a se matar. Ah, você está quase pronto. Não, eu não vou. Se você tentar isso com ele, ele morre também. O que você quer de mim? Eu quero tudo. Então quer ser eu? É isso? Você quer ser um herói? Heróis morrem. Só se pegá-los primeiro. Eu quero ser um herói. Nunca esqueça. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Você é o próximo. Ouça, Central City. Vocês, Antomos, desperdiçaram seus dias idolatrando o Flash. O que nada teme. O Velocista Escarlate. O seu salvador. O seu Flash. O seu Flash é uma fraude. Este é o seu herói, Central City. Esperem, não atirem. Esperem, não atirem. Vagam ele. Esta é a face do seu herói. Atirem nele, agora. Bela tentativa. Penso que poderia me derrotar com isso. Ah, sim. É claro que cometeu. Adeus, Flash. Todo mundo está saindo. Não. Eu te falei. O que ia acontecer se vocês me desobedecessem? Não totalmente. Você é uma decepção ainda maior que o seu irmão. Seu tempo acabou, Wells. O que vai ser? Eu sei o que você está fazendo. E eu sei por que você continua... Mandando vilão atrás de vilão na nossa terra para esse mundo. Você quer que o Barry fique mais rápido? Você quer que ele... Fique mais forte? Você quer que ele fique mais poderoso, que domine a força de aceleração? Está alimentando ele como se alimenta um peru de Natal. Quanto mais poder ele tiver, mais eu recebo. E você vai me ajudar nisso. E deixa vê-la primeiro. Pai! 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 Agora, descida. Em troca... da vida da sua filha. Ok, eu topo. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Eu vou te ajudar a roubar a velocidade do Flash. Vai, me mata! Me mata! Minha filha! Deixe ela ir. Por favor. Deixe a Jesse. Vamos lá. Vai, diz alguma coisa. Feliz Natal. Não! Cisco. O que eu mandei você fazer, caso encontrasse o Velocista? Entregá-lo sem um arranhão. Isso parece ser sem nenhum arranhão pra você. O que é o Velocista? Vem ver que pelo menos um de vocês reconhece sua insignificância. O que é o Velocista? Não se mexa! Eu vou sair daqui. Eu vou destruir você. Tudo o que eu preciso de você é da sua velocidade, Flash. E você só precisa estar um pouco vivo pra eu conseguir. para! 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 E aí? O que é isso? Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. É o suficiente? Nem chegou perto. Devolva minha filha e eu lhe entrego o resto. Não está em posição de negociar. Você não vai me matar. E não vai matar minha filha, porque se a matar, não vai ter o que tanto deseja. Não preciso matar sua filha. Posso torturá-la, deixá-la perto do abismo à beira da morte. Posso fazer isso na próxima vez. Portanto, consiga o resto da velocidade do Flash.